Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia de historinha da turma da Mônica no canal Bonecos da Lu. E a historinha de hoje é a seguinte, a turma em bolas. Olha, Cebolinha e Cascão ali, parece que estão se divertindo. O Cascão com uma bola de futebol e o Cebolinha com uma bola de basquete. Cascão, olha a bola de basquete que eu ganhei! Ah, ele tá todo feliz, joga a bola pra cima e o Cascão fica legal. Mas prefiro a minha de futebol e fica ali, né? Brincando. Ai, chega a Mônica, gosto mais da minha bola de vôlei. Ai, gente, cada um com uma bola diferente. Ih, nessa hora eu chego nimbos, eu prefiro mesmo a minha bola de ping-pong. Ai, gente, que diversão, hein? Mas nessa hora vem chegando do contra. Minha bola de boliche é a mais maneira e joga com tudo na direção do Cebolinha, do Cascão e da Mônica. Ai, gente, quase que eles caem, com aqueles pinos, né? Ai, e nessa hora a Mônica olha pro lado e percebe que a Magali tá logo ali. Eu quero três bolas. Ai, quais serão as bolas da Magali, hein? Ai, tinha que ser uma bola de morango, uma bola de creme, uma bola de doce de leite. Cada um com as suas preferências, né, pessoal? É isso aí, hein, Magali? Ai, ai, eu adorei a historinha. Quem gostou também, dê o like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal. Tchau, um beijão pra todos vocês que assistem Bonecos da Lu.